Como é que é Maltevídeos? Aqui com o Valcilza, rei que fazeres, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gotham. Hoje, hoje, para mim, é dia 1 de novembro, é o mês de um grande jogo, God of War, my God, vamos ter dois dias seguidos, ou três, não sei, só com God of War. O jogo deve estar qualquer coisa. Bom, voltámos em força com séries de história ao canal, e ainda bem, obrigado pela tua companhia e pelo teu apoio. Vamos jogar com Batgirl, no último episódio acabámos por derrotar a Victor, Victor, o Sr. Freeze. Bora, e temos aqui duas histórias pendentes com a Batgirl, com Bárbara, vamos ver o que é que são estas histórias, bora. E são as recordações de Batam, de Batam, Batman, Batman. Ainda não consigo acreditar que Batman tenha morrido. Será que isto ainda vai dar um reverso? Não, da moeda. Ou é assumido mesmo que ele morreu? Doença desbloqueada, Night Hood. Ok, vamos ver. Arvo de habilidades, Garoto Cavaleiro. Agora as habilidades de Garoto Cavaleiro estão disponíveis na Arvo de habilidades. Esta técnica de combate ultra poderosa são exclusivas para cada membro da família. Não é aqui, é aqui. Ahá! Muito me contas. Só que isto vai-me custar cenas, é isso? O que é que esta faz? Batgirl usa o seu arpeu para puxar o inimigo até ela. Nice. Golpes de emboscada causam medo em inimigos. Próximos. Fora de combate, a vida de Batgirl se regenera automaticamente em até 40%. Eu acho que é este aqui. Parece melhor. Para já, ok, amiguinhos? Para já. Ricardo. Equipamento, acho que estamos bem com ela, não é? Deixa-me ver. Não, não. Olha aqui. 151. Apesar de que isto aqui me traz fogo, não é? Só que aqui passamos para níveis a 6. Só que é incomum. Isso não é essa. É que aqui temos uma arma heroica que nos dá 20 de acúmulo de efeito elemental. Dano crítico, 13. O dano crítico continua a 13, só que temos aqui dano crítico para 15 e chance de crítico. 10, 13. 13, 15. A única cena que traz aqui a mais é o fogo neste, não é? E aqui aumenta também o poder para ser de 51. É, vou usar sempre cenas mais... Ah, mas aqui eu não consigo pôr modificadores. Hum, tem isso. Será que não vale a pena estar a utilizar este aqui como modificador? Será que não vale a pena eu preferir usar este aqui como modificador, por exemplo? Fica 266 como modificador. E este aqui fica a 151. É, vale mais, vale mais. Olha aí aqui. 266. Bora. É isso, meu. Não vamos inventar. Vamos seguir, mas é a história. Deixa eu ver o que é que há aqui para criar. Há aqui muita coisa para criar. Aqui também, mas nada que seja superior. Bora. Vamos ver esta missãozinha que está aqui também. Com ela. E vamos seguir e vamos ver o que é que há para fazer em termos de missões, não é? Olha. Um hobby dela. Pintar o próprio pai. Ou uma cena de crime. A crime scene? Cool. Mas o que é a sua memória fotográfica? A memória? Coal case. Quando eu não estava lá, ajuda a ver se ela se colocou. O detalhe é incrível. Comissão. Comissão Gordon? Comissão Gordon. Comissão. Comissão. Você fez isso look apenas como o seu estatuto. Comissão. Comissão que sabemos sobre a court, eu pensei que eu poderia ser capaz de fechar alguns dos seus casos não solucionais. Comissão. Comissão. Achei o direito de fazer. Bom, amiguinhos, neste episódio o que é que vamos fazer? Existem aqui três casos de missões secundárias que me parecem de ser história. Que tem a ver com alguém que se está a fazer passar por Batman neste momento. Que tem a ver com uma das inspetoras da polícia. E a outra história qualquer. E é isso que eu vou fazer neste episódio. Deixa-me ver, Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Deixa-me ver. Temos aqui missões secundárias. Temos a Strigidai. Páginas de um livro secreto da corte as corrujas foram encontradas em Gotham. Recupere-os para obter informações sobre a corte. Identidade secreta comprometida. Prova falsa deve ser... Não é nada disto. História de... Ah, ok. É isto. Descubra da Bárbara. Descubra o ser humano por trás do capuz sucedendo à morte de Batman. Bora. Vamos rastrear esta. Deixa-me vir aqui ao mapa e vamos até lá. Ah, mas isto não nos leva até lá, não é? Isto é daquelas missões que não nos leva até lá. Não nos leva até lá. Avanço mais na investigação. Ah, ok. São coisas que vão aparecendo à maneira que a gente vai avançando na investigação. Então pronto. Não vamos inventar. Vamos para o baile de máscaras. Já estamos para ir para o baile de máscaras há uma série de tempo. Bora. Vamos até ao baile de máscaras para seguirmos a nossa missãozinha principal. Bora, let's go, amiguinhos. Vamos até ao baile de máscaras e vamos tentar fazer track algumas vozes para que Alfred... Eu confundo Alfred com Albert, não é? Vocês já sabem. Quem me acompanha há uns anos já sabe bem que eu riquezão com os nomes, não é? Ela vai fazer track. Pelo menos é a ideia que eu faço nesta missão. Vamos fazer track algumas... Ai, mas espera aí. Havia ali o botão para planar. Repararam ou não? Ah, já tínhamos aberto isto. Já tínhamos aberto esta porra. What? Já tínhamos aberto isto. Que louco, meu. Estou a abrir isto quando? É a pergunta que eu faço. Não dei para aí a fazer missões secundárias, não é? Que louco, meu. Muito bom. Finalmente, não é? Será que já consigo fazer com todos? Não, acho que não, não é? Olha aí. Brutal, não é, amiguinhos? Olha aí. Que louco, meu. Mas eu não fiz a missão do Cavaleiro. Será que eu fiz sem querer a cumprir missões? A porta do balcão deve ser aberta. Essa é a sua entrada. Uma casa de pente. Ok, estamos cá. Vamos não fazer um hábito disto. Nós não temos acesso a cartas de crédito de Bruce. Ok, bora. Vamos entrar. Vamos entrar de surra. Mas era engraçado. É assim, se ela for usar o próprio fato dela, será que não vão desconfiar que era ela? Ou a gente vai conseguir andar com o nosso fato no meio deles? Perguntas que eu não vos consigo responder agora, como é lógico, não é? Tendo em conta que se é um balde de máscara, se formos vestidos à Batgirl, quem é que vai desconfiar? Deixa-me adivinhar. O piano é uma das cenas que a gente pode interagir. É assim, é verdade. Olha. Olha. Faz sempre a mesma merda? Bom, evite detecção. Pelos vistos, não podemos ser detetados. É isso? Vamos só ver se há aqui alguma coisa que vale a pena. Então, bora. Com calma. Há aqui muita gente. Temos que evitar ser detetados. Vamos tentar chegar ao nosso objetivo sem ser detetados. Ok, boa. Com calma. Desde que a gente não sejamos detetados, está tudo bem, não é? Está ali. Ok, estamos cá. Boa. Agora vamos ter que ir para ali, não é? Está brutal. Estas cenas que a gente tem a andar em stealth, amiguinhos. O piano, não é? Ela não vem para aqui, vai. Boa. Está brutal, não é? Não há nada para espreitar sem ser a cena. Bora. Vamos avançar. Olha quem é que está aqui. Pois que o bairro de máscaras este ano é dedicado ao falecimento de Bruce Wayne, não é? Ok, temos aqui câmera. Ainda bem que viemos com ela. Isto é importante, amiguinhos. Porque ela... Alguns têm poderes para desativar umas cenas e outras não. E se não estivéssemos aqui com ela, nunca conseguiríamos desativar esta porra. Porra, não é? Porra, não é? Porra, não é? Com a sua estupida teoria? Você saiu o elevador. O hotel não tem um trigo 13º. Não me preocupa. Apesar de que a gente podia passar por aqui, não é? Está aqui um gajo, não é? Será que o metemos a dormir sozinho, não? Espera aí. Antes disso, deixa-me vir aqui. Antes disso, deixa-me vir aqui. Não vais ficar para trás, pois a gente não consegue cá vir, não é? Bora. Boa. 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 Mais, isto aqui é o quê? Ok, bilhete de Hendrix. Nevado está interessado demais nos protocolos de segurança para o baile de máscaras. Mesmo sabendo que não vai trabalhar nele. Hum, estranho, não é? Cheguei a pegar ele olhando para a escala pessoal. Sei que blá 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 blá. Bora. Evite de detecção. Então tem que meter o gajo a dormir, é isso? Não tem outra forma, né? Tá, estás bem? Vai, dorme aí devagarinho, sem barulho. Vai, bora. Tá, ao menos um. Bora. Bora. Ok, estamos cá. Vamos desativar o sistema de segurança, o que é bom. Desativar o sistema de segurança. Bom trabalho. Tá bom. Os guardas fora da sala de controle foram plantados lá por as cortes, então você pode apanhar com impunidade. Bora. Tá, estás bem? Bora. Bora. Tá, estás bem? Olha, olha aí vai se alejar velho. Olha aí vai se alejar. Olha aí vocês vão se alejar. Vão se alejar, estou-vos a avisar. Não, estás bem? Olha, olha aí. Vai. Olha aí. Ah, falhaço de esquivar, olha aí. Vai. Vai. Olha uma abertura ali em cima. Muito me contas, muito me dizes. Bora. Supostamente agora vamos conseguir entrar e tentar as vozes, ou pelo menos chegarmos perto das vozes. Eu acho que essa é a ideia que eu fazia. Já, está ali com o Alves. Be careful and recorde everything you can hear. Isto não vai adiantar nada, esta conversa, né? Isto também não me parece. Vamos lá ver se aqui, vamos tentar alguma coisa. Você ouviu sobre o assistente Lengstrom? Ele deveria ser... Deixar. Justo como Kirk, as pessoas esquecem o seu lugar. A voz lembra. A voz lembra. Ainda não encontrei a voz ainda. É isso tudo que eles poderiam mostrar para o grande Bruce Wayne? É embaraçante. Quando eu vou, vai ser um espectáculo. Fireworks, danças, esculptores. Eles vão funcionar. Sério? Olha lá como o Sansa cobre o pote. Mas isto é inconfundível a voz. Nem precisávamos vir aqui para saber que era ela. O que é que deve faltar? Ah, está aqui alguém para escutar. Sozinho? Caraca, ele já trouxe a voz disfarçada. Mas é o tempo. Ah, claro. Temos que continuarmos depois. Isso é um match. Uh-uh. Pillars of Gotham. May I please have your attention? It is my absolute pleasure to present our host for the evening. That has to be the voice of the court. He's not even trying to be subtle. Parece que a voz, de qualquer maneira, está disfarçada, não é? Estamos aqui para lembrar um dos maiores irmãos Gotham. Bruce Wayne. Agora, vocês todos sabiam o playboy. Eu sabia a sua caridade. Um defensor de Gotham. O que é isso? Não me bebeu. Brindou, mas não me beu. Que burulho foi este? Ok. Ela está cá fora. Ok, vou tentar. Vou tentar. Temos de descobrir quem é que é o gajo, né? Descobrimos a voz. Como é que a gente sabe para onde é que é para ir? Ok. 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 O que é que é? Há já furtivamente. Como assim? Como assim? Caraca, já furtivamente está carregado gente. Como é que eu vou agir furtivamente com tanta gente aqui a aparecer? Acha furtivamente dizia ali. O que é isso? 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 Apareceu lá um gajo. A treta toda é essa não é? Ok, nota. Não dá para continuar a reforma sem saber onde voam esses fios elétricos. Boa. Vou tentar apanhar aquilo e tentar chegar ali perto. Pois, estava para passar aqui tudo por trás em stealth. Não precisava ter eliminado aqueles gajos. Mas pronto, é o que é. Vamos abrir aqui isto. Lá está. Apanhámos as duas caixas. Vínhamos por trás e ninguém nos detectava, né? E ficávamos aqui bem mais perto das vozes. Ah, mas vinhamos até aqui e agora aqui passava este surro. O gajo ia para lá e tu passavas este surro para aqui, né? Era capaz de dar. Mas pronto, é o que é. Bora. Bora. Será que ele vai tirar a máscara, não? O gajo vai para baixo e vai tentar os corpos ali todos embrulhados, não é? Vai dar barraca, não é? Supostamente via. Olha. Eu bem vos disse. Normalmente os pênios escondem sempre qualquer coisa, amiguinhos. Só temos de ter calma. Tocar as notas certas. Que eu de música não percebo muito e conseguimos achar ali a cena secreta. Mas antes disso, deixa-me lá ver se há alguma coisa que vai dar a pena. Como é que vais fazer isto? Está ali a porta sim, mas como é que vais abrir? Encontra o décimo terceiro andar. Como assim, velho? Se não for copiando, como é que vais fazer isto? É a grande pergunta que eu faço, não é? Olha. Vamos pela porta? Como é que vais descobrir onde é que está o décimo terceiro andar? O elevador, não é? Normalmente é assim que funcionam as coisas, Ricardo. Tu encontras um elevador vais descobrir onde é que é o décimo terceiro andar. Olha aqui. Porta de éxito, por exemplo, vais pelas escadas acima a pé. Porquê é tão explícito o décimo terceiro andar? Caraca, um prédio tão chique, olha como é que são as escadas para a coisa. Temos aqui uma caixa que eu nem sabia que havia. E o corredor de cachaça, devem ser lá em baixo. Deve ser lá em cima que nem está percebendo isto. O que é que é o raio corredor? Ah, tal que funcionava com a tal chave, lembram-se, da ala das corujas. Deve ter aquela parte pelo gabinete do gás lá em cima quando toca as notas do piano ou aqui para quem vem com a chave. A cena, eu curto, é este misticismo que existe sempre à volta das histórias de Gotham. Esta cena meio dark. Deve ver o que o corredor está escondendo. Megafone antigo, piano, bora. O corredor está escondendo de dentro das caixas de Gotham. Esta é a verdade literal. Então, onde foi a voz? Belfry, tem alguma dúvida de onde irá daqui? Belfry? Nada. Nada. Uuuuuh. Então, está bem? Só para saber. Não, está bem? Então, como é que é? Olha aí, Zé. Bumba, bomba. Dorme, dorme. Vá, faz o ou ou. Fazes? Boa. Está a ir ali para cima. Porquê? Porquê? E por que? Estes são os projetos de engenharia, blá 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 blá, isto vamos deixar a tocar para a gente ouvir, vamos só ver se há mais alguma coisa, a gente vai ter que desbloquear aqui esta telazinha né, isto liga não sei onde, será que eu posso entrar a agir já aqui consigo, vai projetar aqui qualquer coisa não, boa. É o suficiente, mas o problema é quem é que está por trás da corte das corujas, tu não podes mandar, não podes mandar prender uma pessoa que usou aquela máscara, sem saberes quem é a identidade dessa pessoa né, bora, já está a gravar isto, o problema é que vai ser saída aqui com esta pen, Eu reconheço alguns destes nomes, estas pessoas são mortas ou mortas, Langström está aqui também, isto deve ser uma lista de atraso. Estão, estás bem? Estão, estou só para saber se está tudo bem, está? Pronto, tudo bem. Estão, tudo fixe? Lindo, vai. Isto deve ser para empurrar e pôr aqui em cima não? Estão, esta é a casa da corte da corte. Estão, os números devem representar os anos que estes construídos foram construídos ou renovados pelo corte. Números? Que números? Cinco? Dez? Dez? Não, não. Dez é X. Isto é o que? K nem sei. Não pergunte. Que números são estes? Resolvou a enigma. Que números é que são, meu? Vamos só fazer aqui um... Ah, ok. Já percebi. 1836, 1877, 42 e 41. Então começamos com 36, 41 e 42. Como é que é? 36, 41 e 42. Então primeiro começa por esta aqui. Esta é qual? 836. Eu sei lá qual é que é aquela. Olhe para ali como é que eu sei o que é que é o que. Esta é esta. Ah, isto está por ordem, ok. Já percebi. Está por ordem. Então supostamente é. 1. 2. 3. E 4. É isso? Não. Não. 1. 2. 3. E 4. Vem jogar. Ah, já está a nossa esperatão. É isso? Já está a nossa espera. Mais uns enigmas para resolver? Retrato de alguém que fazia parte da corte das corujas. 1. 4. 2. 2. 2. 3. 4. 2. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 5. 6. 1. Eu sei que ele está em vantagem porque sabe que estás cá e tu não sabes onde ele está I understand now the potential you could have to do the same You're not the first masked villain to try to sell me that one The only one hiding behind the mask is you Who is he? Ele sabe quem somos e tu sabes? Jacob Kane? É isto? I know Just like I knew my nephew Bruce was out there keeping the peace in his armoured pajamas Don't worry I didn't tell anyone Call it loyalty to Martha We all live double lives trying to shelter the city for chaos It's just our court is quieter about it You're not protesting this city You and your cult are using it as your personal playground Yeah Batman would probably say the same thing in your position That's why I never told Bruce about the court We have the same ends The same enemies It's madness you're not serving us Unlike you I don't kill people A difference in tactics I'll admit I know you killed Langstrom then his assistant Is that what you call protection? Those who betray us Will suffer for it Langstrom betrayed the court Bruce fought for something bigger than himself You just want power He never would have allowed this Do not use my nephew against me I mourn Bruce I want answers for his death just like you Do not compare us Jacob Understood I protected Bruce but I won't protect you If you won't join us I'm afraid you'll have to join Langstrom Uh... Sério? Que nos vai matar? Ou vai tentar pelo menos, não é? Quem são estes? Quem são estes? É a malta do... Do Razal Ghul, não é? Do Phil Sink Provavelmente Just stay out of my way You won't let what happens next OK Vem agora Que é que vamos fazer? Derrote os guardas Agora AA F... Easy, easy, easy gator Easy, easy Easy Easy... Easy walls Ok Está bem commercially Você não está saindo da sua vida, velha garota! Isso vai funcionar! Tudo bem! Certo? Calma! Graças! Calma! Vem! Uma coruja já foi! Graças! As corujas são lixadas! Temos que atacar com esta porra, não é? O que tem agora? Já não escapas corujinha! Um bom. Um bom-de-me-a! Um bom-de-me-a! Caracas! Que luta brutal! Ah, Zee! Porra! Luta bacana, Zees! Bora, vamos arrancar Bora, vamos voltar ao salão Vamos lá Bora Voltamos ao coiso dele, pela sala dele Isto vai ser mais complicado, não é como devem calcular Bem parecia Caraças, eu nem chego a tempo Eu nem chego a tempo Quando chega a tempo já toda a gente se pirou Olha a hora que pirou-se Vai, vai Uh, chupaza Vai Então, League of Shadows Como é que é, já pôs, né Vai Onde é que é agora Volto para o salão de festas Para aqui Não sei se foi daqui que eu vim, se não É, bora Muito louca, meu O jogo está muito bom Aliás, estou jogando dois grandes jogos, meu Plague Tale e Gotham, meu E vem aí, agora eu vou dar fora Bora Caraças Então, estás bem? Ok, vamos fazer isso Bem, parece que não estás muito bem agora Agora, vamos lá Take this Vai 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 Mais Mais Nem cheiro Nem cheiro Isso aí é outra conversa, né Caraças 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 Essa é outra conversa Essa é outra conversa aqui nós vamos! mais! vai! virou-se! ah! bora! mas não, está aqui, caralho! ai-se! bom, está na hora de bazar, né? bom, acabámos por descobrir que era nada mais nada menos do que o tio do próprio Bruce Wayne ahm o chefe ou responsável pela corte das corujas ahm, e vamos continuar, ainda não foi desta que foi apanhado, né? apesar de termos uma gravação contra ele Montoya? é a Batgirl eu entendo que você ouviu o que aconteceu no hotel na verdade, eu estava lá sim? então, quer dizer-me quem eram os assassinos? isso foi a League of Shadows a League of Shadows mas está a ver o tal a cena da Capra, né? será que todos estão a usar, não? acho que não, né? bora, vamos até ao campanário muito rapidamente para terminarmos lá o nosso episodiozinho, né amiguinhos? bora, pode ser que haja lá conversas, bora! vou jogar com quem a seguir? vou jogar com... Jason, pode ser Jason vamos jogar com o Jason mal sabes quem é que está por trás disto, né? Gotham é hora para os reales heróis o GCPD para levantar e restaurar a ordem na nossa cidade para levar isso ee-e-e-e-e-e ee-e-e-e ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e certeza que não certeza Alfred é o único membro que sabemos sobrevive e... provavelmente a senhora Cobblepot ela é... não acreditada e o corte não tem que pegar Jacob Caine e Constance Cobblepot a voz do Senhor era certo, sabe? ninguém vai acreditar que os rimes de prejuízo mas as pessoas vão acreditar que Jacob Caine conspiredo para matar Langström temos a evidência para provar ele vamos levar isso para o Detectivo Montoya ver se é suficiente para ela construir o seu caso eu tenho certeza de incluir a nossa lista de membros conhecidos mortos ou outros temos que ser cuidadosos sobre isso Jacob estará esperando para nos tentar algo alguém deve falar com Thalia o corte e a Liga são claramente a cilitação vamos escolher Jason para o próximo episódio e vamos falar com Thalia bom amiguinhos espero que tenham gostado link na descrição para não perderem nada epai eu vou vos dizer eu quando instalei o jogo e quando vi que tipo de jogo era eu pensei oh god isto vai ser mais outro Avengers em que vamos jogar com várias personagens é muito jogo 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 pouca história não o jogo tem um equilíbrio perfeito Zé se não queres queres agora separar-te um pouco da história simples Zé chegas aqui clicas aqui e tens aqui muita tralha para fazer olha aqui vens aqui tens muita tralha para fazer e continuar a fazer o que tu queres fazer Zé o jogo está muito bom na minha opinião entretanto vem God of War também para o canal continuamos com a Black Tale que estou quase no fim falta-me gravar acho eu que é o último episódio e está brutal é um jogo cheio de sofrimento cheio de dor uma história marcante muito 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 porra obrigado por ti por estares aí aqueles 10-12 mil diários que estão aí a acompanhar Gotham e a Black Tale obrigado pela vossa companhia são vocês que fazem este canal rebentem com esse tozinho do like obrigado a todos link na descrição para não perderem nada fiquem bem amiguinhos um abraço e aí